Muito bem, senhoras e senhores, é o seguinte, agora chegou o momento, nós estamos querendo dar uma casa para nossas queridas gagas. Porém, a gente quer fazer isso, evidentemente, com o dinheiro dos outros, não é? Fazer claridade com o dinheiro dos outros. Silvio Santos Reptiliano agora vai levar as gagas até o Ronaldinho, que é um cara muito generoso, muito bacana, e nós temos certeza que ele vai colaborar com as gagas. Pode rodar aí, Silvio Santos Reptiliano e as gagas. Dia desses, fui comer um alimento pouco calórico, já que estou fazendo uma pátia dieta, e entre uma garfada e outra, passou um gago e tentou puxar assunto. Percebi que todos no recinto rachavam o bico da conversa, permeada de repetições silábicas. Pensei, temos que achar um gago para este humilde programa. Dias depois, encontramos em Ilhéus uma senhora muito simpática, portando uma metralhadora giratória em seu aparelho palativo. Cozinha, a menina, é minha obra de arte. Tudo de esmalte, olha só que merda Solange. Ela chegou como mera figurante e hoje ostenta a alcunha de A Pequena Gaguinha de Ilhéus. E Solange já está escrevendo sua história aqui no programa, a custa de muita dificuldade vocal, é claro. Ele já chegou de... Eucalípicos. Eucalípicos. Não é Eucalípicos. Como é o nome? Eucalípicos. Pois é, mas nessa história toda, a única coisa que a Gaga ainda não conseguiu foi sua casa em Ilhéus. Vubu, meu amor, se você puder, você me dá uma casa, estou precisando. A Gaga fala sério quando revela seu sonho do imóvel próprio. E nós, do Pânico na Band, estamos dispostos a ajudar. Apesar da falta de verba que cortou até o nosso papel higiênico neste momento de crise nacional. Hoje, a sorte pode mudar. Apelaremos para um fenômeno, tanto no futebol, quanto na arte de fazer dinheiro. Ronaldinho. Será que o escraque deixaria seu pobre coração engordurado se compadecer pela causa de nossa Solange? Eu posso não ter essa resposta, mas uma cartomante vai adivinhar. Não, 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 não saiam daí. Agora é com elas, as Gagas de Ilhéus. Opa, 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 estamos aqui mais uma vez para gravar com as Gagas. Nós vamos hoje prever o futuro das Gagas. Jesus, lá vem bota. Depois da cartomante, nós vamos para onde, Mari? A gente vai encontrar com o Ronaldo Fenômeno, não é isso? Perfeitamente, Ronaldo Baleia Fenômeno, ele que agora é jogador de bóquer. Vamos ver se o Ronaldo pode nos ajudar a ceder uma casa para Solange. Essa eu quero ver, meu Deus. Olha, chegando agora o Satanás. Vamos abrir a porta do caixão. Olha ela aí, olha ela aí. Agora, assim, de começar, agora, não deu um bom dia. Calma, 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 nem chegou, já vai começar. Não chegou, está mal tratando, está vendo? Você reclamou que não deu nem bom dia. Não deu mesmo, não. Eu dei. Você, quando acorda, você dá bom dia para todo mundo? Tô. Tô, porque no hotel você já deu bom dia para todo mundo. Hoje em dia você acordou, deu bom dia para todo mundo. Foi a bundinha. Você gagueja gemendo? Vamos simular uma transa? Não, não, não. Eu vou pôr até no caldo. Não, 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 não. Você já foi numa vidente, numa cartomante, alguma vez? Você já foi numa cartomante, numa cartomante, na 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 cartomante. Isso. Já uma vez. Eu fui semana passada. Ela falou o quê? Ela falou que tem dois tipos de demônio atrás de mim. Você mesmo, seu idiota. Aestioninha, vamos me dar. Eu assisti, viu, ó, foi 10. O caralhão. Eu não uso o caralhão. Eu posso gravar. Olha só, vai lá. Mostra do lado só. Mostra do lado. Liga-lora lá. a prova a prova tá aí aí eu tenho um bumbum de coxa tem umas oito três em cada perna vamos então para cá tomando e depois vamos conhecer o ronaldo fenômeno tá falando para na banca todo mundo que tá te pegando agora eu vou contar você sabe que ultimamente mario tô tendo é eu tô tendo tesão por pessoas mais velhas de 50 60 70 e até 80 agora começar é o jogo da verdade não pode mentir você já fez sexo com mais de duas pessoas não na verdade não nunca falo para mentir nunca fiz mas você quer fazer com dois homens eu já fez eu nunca tenho você encontrou eu nunca não não é você você é casado você respeita o homem você caiu pra cadeia se comeu eu não vi não sei disso não tem nada a ver calma barbaca olha só deixa eu ver o bigode como tá deixa eu ver o bigode como tá ó tirou tudo aí sim aí agora consegue mamar sem fazer cócega alguém peidou aqui você acha se tiver cheiro de espermatozoide fresco é seu abacabundo a sua nojenta repreendido bem mas olha só chegamos olha só bela calcinha maria é marrom é de velho você não acredita muito né solange nisso aqui tudo bem com você olá tudo bem sejam bem vindos tudo bem bela fantasia de carnaval deixa eu falar uma coisa o bola o sarah você sabe que as duas é você sabe que as duas elas não acreditam muito em vidência vamos ver que o que a espiritualidade tem para falar para elas hoje a carinha da solange está com medo eu não tenho medo não licença fica à vontade pode sentar aqui por gentileza você a sua irmã quero sentir a energia das irmãs e juntas tá vou fazer um geral primeiro para elas conhecerem o trabalho e vamos ver que a espiritualidade tem para te falar corta para mim três mãos por gentileza a primeira coisa que a espiritualidade está te mostrando é que tem alguém um pouco enciumado que você tá aparecendo tanto na televisão ele está preocupado com você de você arranjar outra pessoa a barriga não é séria esconde ainda essa fiscal e ela fala para gente que não tem ninguém temos uma surpresa para você e para solange a sala da sacanagem toda monitorada eu vou tentar falar com a cartomante para poder dar uma valefada nas perguntas você quer fazer alguma pergunta solange sobre a minha casa eu quero ter a vida estabelecida um trabalho seguro que não possa vender mais na rua fala que você vê uma casa grande eu vejo que você vai conseguir uma casa grande o grande problema é quem vai querer agregar a você é claro então muito cuidado você lembra que eu te falei que um monte de gente vai te procurar fala que você vê outras emissoras chamando ela com muito dinheiro vejo outras emissoras te chamando e te propondo contratos aí muito dinheiro você vai atrair os meninos aqui não ela não faria isso não sei agora não sabe é de abaninha vir pra cá querida você pode pegar um copo de água pra mim por gentileza fala que energia melhorou depois que a baiana saiu vou te falar a verdade depois que a baiana saiu a energia melhorou muito ela tem um pouco de inveja de você tomar cuidado viu um homem ela tem que se cuidar eu já senti ela tem vez que eu me pego junto dela não falo nada para dizer que eu estou descomungando ela fala agora não tem ninguém mais a tv aqui pode abrir para a gente agora pode falar já que tá só nós aqui tem alguém que já te procurou em off aí o sbt eu tá ligado o microfone eu mando microfone não tá par é mas não tá com o microfone tá ligado vamos lá vai 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 que vai me a gente sair já tem uma pessoa já não posso falar ter 2008 que me ajudou muito só que não tô com a minha estabelecida ó menina vai falar na hora que você vai procurar não eu fico na sua fala pra mim esse segredo do amor que tem os homens correndo atrás dos seus pés e que você faz você passa mel lá e não você sabia que tem uma pessoa do programa interessado em você ela vai achar que eu sou eu você sabia que tem alguém interessado em você e é do pânico não sabe nem agora uma pessoa que está com você energeticamente há muito tempo é alguém que está sempre próximo de você energeticamente muito tempo perto de você o carlinho eu quero fazer copo você já trabalhou na casa de algum famoso já trabalhou com algum famoso já porque eu vejo que você vai viajar alguém vai te procurar um grande famoso e se você não for contratado por alguma emissora pode ser que é um grande famoso aí vai te arrastar pra lá menina humorista é um humorista ele é muito famoso menina não estou falando da guarda fofoqueiro aí aí eu tô só quando falo nada fica na minha trabalhou na casa dele já já fiz comida que ele adorou a comida baiana muito podre isso não tem poder nenhum meu jogo é limpo é uma carta graças a deus como é que é saiu na carta alguém você sabe que tem um como é que é a do café não é a borra vocês não vão engolir vai encostar a ponta da língua tá não é pra tomar não como é que funciona isso são algumas figuras que se formam não eu vou tentar fazer a previsão do que a espiritualidade quer mostrar vai mostrar o capeta falando filha vem já pra casa vamos dar solange primeiro deixa formando aqui primeiro é aquilo que eu te falei você vai ter que escolher ou eles ou quem tá chegando aí pra te contratar em como é que é essa história aí olha tem alguma outra empresa uma outra emissora que vai correr atrás da solange aí vou te dar só uma dica cuidado com algumas emissoras em algumas emissoras que não pagam tô vendo que alguém já entrou em contato contigo aqui mas eu falei para ela eu falei para ela e você cremilda alguém já veio de procurar sem seu serasa ou spc pega meu celular fala pra cremilda que você vê um quadro no pânico dela cremilda alguém já falou pra você já fez alguma proposta para você ter um quadro no pânico um programa só seu com esse cuidado só sua ninguém ainda não deixa uma grande possibilidade viu aqui que alguém vai chamar ela primeiro não tem problema ela fica na dela na outra você fica na outra outra emissora não juntas não 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 amiga eu vejo aqui que o sucesso de vocês acontecem juntas separar se vocês se separarem o brilho que vocês estão tendo hoje não vai ser o mesmo então isso acaba não acaba não porque toda vez trabalhei sozinha tem nada a ver mas é que as pessoas marcaram vocês duas não quero eu não quero eu não quero cada um só ela fica no programa eu fico no meu marco agora dupla não marcou nada ela tá aqui através de mim não joga na cara não tô jogando tô conversando com a moça não se tem medo aí eu não é isso aí ó eu acho que você tirar um pouquinho porque eu tenho um pouquinho em cima agora se tu me chamar não vai chamar ela e aí fica como ela tá vendo a fome do tom fala que você vê a Mari Baianinha trabalhando com o tom mas você vai trabalhar com a Baianinha não vou não e se chamarem para você trabalhar com ela mas o ano que vem eu não vou esse é o meu ano eu tô decidido o último ano da banca é o último ano esse ano a menina que isso não vou é tão gostoso ver vocês é um sucesso ela vai isso é a dela é essa maquiagem sua tem um porquê é uma energia eu não sei essa maquiagem você lembra do bolso eu gosto de coisa alegre é o que você dá as coisas ruins na rua ela se pinta se não o Ibama leva eu gosto da Solange gosto da Cremilda a gente se dá super bem depois eu passo a rua da Solange tá tudo certo descarado queria saber se é verdade que quando a Solange a Solange cozinhou na casa de Tom Cavalcante o que você tinha falado Mari você falou um negócio de anel o que que eu não entendi quando eu entrei lá no pânico eu vi uma história que quando o Solange fez o almoço na casa do Tom sumiu o negócio ela foi acusada de roubo tem como ver se tem alguma coisa me dá cinco cartas querida isso aí para minha história de fato surgiu sim um boato tá sim mas é boato tá fora de questão você não fez nada de errado então não foi ela não não você tava duvidando que eu roubei na cara do Tom nunca na minha vida eu trabalhei com você chegar a ponto de perguntar não 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 jamais que mandou perguntar foi ali já minha imagem e se a pessoa que faça tá vendo eu não quero uma pessoa dessa esse ano que vem ela tá decidido você vai para outra emissora o ano que não sei você não vai trabalhar mais com você não vocês ficam brigando a tua energia ó você sabe por que que aconteceu isso porque botou um tal de Toninho que eu não queria aquela matéria horrorosa vamos se ver se divertir de diabo e se entrega deve vir a ruim que é o Toninho aquele aquele cara eu falei pra você eu te falei para essa matéria para acho que tá bom a consulta por hoje quer tirar a última a carta baiana última essa aqui que eu tô olhando ela fazendo tempo tem muitos projetos bons já tinha convidaram para pousar nua já é boa demais imagina baianinha pela não fazer um trio podia fazer né e chamasse vocês para tirar foto não vocês iriam já não já uma vez que eu já posso fazer o filme por né eu vou mijar ai ai bem mas olha só seu escritório fica é o escritório e fala não como é que fala é verdade é que eu falo é um espaço erótico de uma distribuidora de uma amiga minha onde eu faço uma parceria ai que coisa quanto tempo você não entra numa sex shop você não compra uns pirocão de borracha uns negócios eu não preciso disso não mulher 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 você gosta de chato já tô lançando agora o chá do seu vai chamar a chapeleta do seu ouviram falar de vibrador e não me obriga só tá explicando seu lanche é muito agressivo não 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 foi na língua eu não tô falando bem não filha da porra Viu? Corno! Da canha mole! Vixe! Vagabundo! O Ronaldo, que todo mundo conhece, é um gênio do futebol que hoje joga no... Estéreo! Aê, Solange, nós estamos... Unidos! Aê! O Ronaldo vai jogar até os 90 anos, independente da Solange. Mari Maiani, o que está acontecendo? Ela tem medo de escada rolante. O quê? Ah, você tem... Eu tenho medo! Por quê? Você tem algum trauma, já ficou presa? Depois também caiu! O seu nome é Solange? Não! Então você fica na sua! Uma vez, uma vez peguei cair, bem no meio da escada. Ah, você caiu! Eu vou com você na mesma escada. Se não morrer, morre junto! Vamos! Confira em mim, vamos? Confira em mim! Olha só, vai que coisa! Medo de escada! Essa é nova, eu nunca tinha visto isso na minha vida! Meu Deus! Cara, não precisa ter medo, vai! Nunca engraçada! Vai te lascar! Você sabe o que é medo, criota? Eu sei o que é medo! Eu passo isso toda semana quando a gente grava! É só por, não precisa chorar, vai! Olha a fila que está fazendo! Olha a fila! Olha a fila! Olha a fila! Ué, empurra não! Vai logo! Só vocês, vai! 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 Não tem segredo, Solange! Me ajuda, meu Deus! Põe a mãozinha aqui, olha só! Acabou! É uma escada que anda! Você só vai parar e ela anda! Põe o pé e fica parada! Põe um pé e põe o outro! Acabou! Põe um só! Um só e o outro! Me ajuda! Aê! Aê! Pronto! Aê! E aí, como é que foi? Palhaçada, palhaçada! Agora cuidaram com ela! Agora você pula! Só pula! Um, um e dois! Pronto! Aê! Glória a Deus! Aê! Doeu? A Bainha me empurrou! Obrigada, Bainha! Obrigado! Aê! Aê! Você sabia que eu gosto de você? Olha só o carinho que eu tenho! Olha! Olha só quem tá aqui! O Bruno Galhaço! O Bruno Galhaço! Que dinâmica! Prazer! Você sabe que nós estamos fazendo uma campanha sensacional para dar uma casa para a gaga! Acho bom! Vamos dar uma casa para as gaga! Olha aí! Olha aí! Olha! Eu ajudo! Hashtag é uma casa para as gagas! Tem alguma conta para a gente ajudar? Tem! A minha! Anota aí! Já conheço a tua conta! Quando ela ganhar a casa, eu quero ir lá entregar, fazer um show de rap lá! Aí, galuta! Faz um rap pra ela agora! Quem é sangue bom? Se liga no som! Aumenta o volume que é rap do bom! Eu tô com pânico na TV! Pânico na band, Jumento! Você sou vagabundo! Será que eu acho que vai acabar em romance esse caso de vocês? Vai, vai, vai! Não, não, não! Olha, ela sorriu! Uma chance, pelo menos, para vocês jantarem! Ele é muito mulherico, Bruninho! Quem sabe ele para de ser mulherinho com você? Eu piso uma promessa de fidelidade! Onde eu achar mulher que me dá um c**** todo dia? Ai, que gostoso! Dá mais um! Está chegando ele, Ronaldo Fenômeno! Ele que vai ser uma das atrações desse evento! Olha ele lá, Solange! Grita, gostoso! Fenômeno! Ele já quase entrou no cio! Cremilda, vem cá! Três em três horas! Já deu a hora! O que a gente combinou de três em três horas? Pegadinha! Agora a última pergunta do Pânico! Olha só, olha só que coisa! Cadê meu microfone? Muito boa tarde! Primeiramente, queria agradecer! Desculpa a imitação de merda! Você é um cara zoião! Porque você jogou muito na Europa! Jogou fora do Brasil! Agora, se eu não me engano, tem um time de futebol lá, Mari! Vai com o tampão no lápis! Você agora joga pôquer! Correto? Eu queria saber de você qual é o esporte mais rentável! Golfe, pôquer e futebol! Calma aí, raparinha! No futebol, eu alcancei todos os meus objetivos! Continuo tendo uma renda! Olha aí, Mari! Graças ao futebol também! O pôquer tem sido rentável também! Para não se prolongar, mais uma pergunta da Cremilda! Seja breve, por favor! Olha só! O fenômeno! Uma vez só que você vai ver na vida, Satanás! É tu! Passa pra outra! Passa pra outra! Pra outra! Vai você, Solange! Fenômeno! Eu sou fã de você! Eu admito todo o seu... Trabalho! O que você tá achando, por gentileza, do popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Dá meia hora, Solange, vai. O que você tá achando do Pouke? Olha só, palmas pra Solange. Aí, Solange. Você tem alguma pergunta, Mari? Não, não. Mari quer saber quando você tá ganhando por mês. Pra mim, você tem chance. Um beijo, Ronaldo. Ai, ai, ai. Qual carto que é? Eu sabe que você já é da casa. Toda vez que o Pânico estiver, a gente vai encher o seu saco. Eu gosto, eu gosto. Tanto pra tirar sarro, como pra pedir esmola, quanto pra tudo. É óbvio que é. Mas comigo que vocês pegam leve até. A Gaga não tem casa. Queria saber se você assina embaixo, nessa campanha, que a gente vai fazer uma casa para a Gaga, que é fazendo caridade com o dinheiro dos outros. A gente precisa da sua ajuda. Dinheiro, não, não. Pelo amor de Deus. Pouca coisa, pouquinha. Se você ganhar hoje no torneio, que a grana é alta, você poderia também ajudar, hein? Se eu ganhar, eu ajudo. Ilumine. Continua sendo sua fã. Posso te dar um abraço? Ai, pronto. Vai dar um azar, vai perder. Vai perder. Eu gostei. Então vamos despedir, porque o Ronaldo vai jogar. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Emílio, 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 amor. Caixa, 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 caixa d'água. Ele dá dar a gaguinha, coração. Emílio. Meu fã, você é caixa d'água, meu querido. Gostoso. Gostoso. Tchau, tchau.